Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. No último sábado, 22 de agosto, o CTG Província de São Pedro comemorou seu aniversário de 59 anos com o show do Grupo Marcas do Rio Grande. O aniversário foi comemorado com o jantar baile que reuniu centenas de pessoas na sede do CTG. O cardápio foi desde galeto a salada servidas, além de um bolo que antecederam o baile. O Grupo Marcas do Rio Grande animou o baile com o melhor da música gaúcha.